A história que a nossa equipe de reportagem veio contar hoje, infelizmente, é uma história triste e trágica. A história de um casal que terminou com morte e muito sofrimento para todos os parentes e amigos. Que história é essa? A gente está aqui na BR-222, exatamente no quilômetro 47, no sentido São Gonçalo-Fortaleza. Logo mais à frente, a gente vai observar um carro totalmente destruído. Este veículo pertencia ao Cláudio Francisco Rodrigues, de 44 anos. Este homem, segundo informações, saiu desesperado de casa. Por quê? Havia perdido a cabeça e cometeu um crime terrível contra a esposa, a Renata Ferreira Herculano, de 42 anos. Eles moravam ali no centro do município de São Gonçalo do Amarante. As informações é de que o casal já vinha discutindo, ela queria a separação, mas ele não estava aceitando o fim desse relacionamento. E nesta quinta-feira pela manhã, ao chegar do trabalho, acabou assassinando a mulher. A gente não sabe exatamente como essa briga começou. Muito provavelmente, ela foi morta com golpes de um estilete. O homem pegou o carro e saiu de casa. E aconteceu esse fim trágico aqui na BR-222. A gente vê aqui, muitos destroços do veículo que ficaram na pista. Logo mais ao fundo, a gente vai pedir para o Maurílio Peixoto filmar mais lá ao fundo, após esse carro que está parado no acostamento, O caminhão, a carreta que se envolveu nesse acidente, que acabou saindo da pista e parando lá do outro lado, no Matagal. Muito provavelmente, o Cláudio Francisco vinha nesse sentido, São Gonçalo Fortaleza e o caminhão no lado oposto. Ao chegar nesse ponto, o caminhão perdeu o controle, ao colidir na ponta do carro, num dos faróis, colidiu ali e acabou saindo da pista. Lá, parando lá no acostamento, lá no Matagal. Esse motorista da carreta não sofreu ferimentos, ele foi encaminhado à delegacia municipal aqui de São Gonçalo do Amarante para prestar esclarecimento sobre como exatamente tudo aconteceu. A dúvida é porque os vizinhos disseram que ele saiu de casa por conta ali do crime que ele cometeu. Saiu de casa dizendo que ia se matar, dizendo que ia tirar a própria vida e desesperado. Essa é a dúvida da perícia, não se sabe se ele tentou fazer essa ultrapassagem. Acabou colidindo com essa carreta ou se ele fez isso nessa ultrapassagem para colidir com a carreta. Então, esse é um mistério que ainda vai ser desvendado. A situação é que, na verdade, essa tragédia abateu toda a família. O casal vivia ali no centro do município de São Gonçalo do Amarante há mais de 15 anos. Ele já vivia na região há mais tempo. Ele veio do Rio Grande do Sul, inclusive toda a família dele é de lá. A gente não tem informações desses familiares aqui no interior do Ceará. Então, ele veio para cá para trabalhar numa empresa, no Porto do Pecém, uma empresa de energia eólica. Conheceu a Renata, se relacionaram. A Renata que já tinha uma filha mais velha de outro relacionamento. Conheceu a Renata. A Renata teve uma filha de 15 anos e aí o fim trágico deste casamento, que não havia consenso entre os dois e acabou nessa tragédia. As informações também é que o casal tinha um outro menininho e que também junto lá o casal morava um sobrinho do Cláudio, que também morava lá naquela residência. O certo é que toda essa história acaba, mais uma vez, com a mulher morta e com o fim de relacionamento que não era aceito.